Olá pessoal, no vídeo 153 eu falei sobre Baking Normal Maps e nesse vídeo eu quero falar com você sobre Baking Ambient Occlusion. Para isso eu usei a mesma cena que eu tinha feito no vídeo 153 porque são técnicas praticamente complementares. Então antes disso eu quero falar um pouquinho contigo sobre o que é o Ambient Occlusion. É um cálculo sofisticado que simula iluminação global falsa, suave, percebida nos cantos e nos cruzamentos das malhas. Aqui ainda não tem, nós só temos com Normal Maps e a luz geralmente é difundida pela sujeira. É difundida não, ela é espalhada pela sujeira e poeira. E isso tem o efeito de escurecimento das fendas, dos cantos e de pontos de contato. O Ambient Occlusion não tem correspondente no mundo real. É mais um truque de renderização do Blender para simular a variação de iluminação em pontos de rachaduras, onde costuma ser mais escuro, em junções de quinas e faces e em que essa variação de iluminação também acontece. Não tem a ver com a luz de fato. Por essa razão, o Ambient Occlusion funciona mesmo quando você não tem todas as luzes na cena. E o Baking, o cozimento em geral, é uma ação de pré-cálculo do Blender que ele vai antecipar algumas operações que provoca uma melhoria no desempenho do computador, porque quando você usa o Baking total, ele demora, dependendo do seu projeto, ele demora até muitas horas. Mas vamos falar de como a gente aplica o Ambient Occlusion, como que a gente faz o Baking do Ambient Occlusion. Então, vamos à mesma cena que eu tinha antes. Para isso, eu estou com a parte de cima selecionada, que é aquela parte plana. Então, eu vou com essa parte superior selecionada, que é a parte plana, que já é o Baking das normais. Eu passo para o modo de edição e aqui eu vou acrescentar mais uma imagem, que eu vou chamar de Baking AO, Ambient Occlusion. Coloco OK e eu tenho aqui o resultado. Ok, agora eu vou voltar para o Object Mode. E usando o mesmo procedimento anterior, primeiro eu seleciono a Mesh com alta resolução. Shift, seleciono a Mesh que está bem reduzida, que são as normais. E eu venho aqui em modo de renderização e eu clico em... Ele está em normais porque antes eu tinha feito o Baking das normais. Você lembra no vídeo 153. E agora eu clico em Ambient Occlusion. Mas antes de eu continuar, eu vou entrar aqui em World e vou selecionar Ambient Occlusion com a única finalidade de eu aumentar esse número de amostras aqui. Vamos colocar 10, por exemplo, ENTER. Porque 5 é um número muito baixo de amostras e costuma deixar muito noise, muita pigmentação. E colocando um pouco mais de amostras, melhora. E eu posso desligar, porque mesmo desligando, as amostras vão ser cozidas. Esse número de amostras vai ser cozido. Então, agora eu posso vir aqui e eu posso clicar em Bake. Ele começa a fazer o cozimento e eu aguardo alguns momentos. Pronto. Agora, ele terminou de fazer o Bake do Ambient Occlusion. Tenha paciência, porque demora um pouco. É uma figura pequena, mas demorou. Imagina figuras grandes. Então, nós vamos em 7. E você pode observar aqui que é um mapa com tonalidades de cinza. Mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro. É exatamente isso. Então, voltando à cena anterior, a gente vai aplicar esse Ambient Occlusion nessa figura aqui. Então, nós vamos selecionar a de cima. Deixa eu verificar. É a de cima que está selecionada. Selecionar a de cima e a gente vai aqui em Texturas e clica aqui, porque é o World que estava selecionado. A gente coloca mais uma textura nova. A gente escolhe Image or Movie. Aqui, a gente escolhe Bake. E olha já a mudança que ele faz. E aqui, a gente escolhe o V. E aqui, você pode deixar Color ligado. Então, voltando aqui, só para você entender. Veja bem a diferença. Desligando o Ambient Occlusion e ligando novamente o Ambient Occlusion. Desligando e ligando. Faz uma diferença bem grande. E você pode notar também que a lâmpada age daquela forma. Ela vai clareando e ela continua emitindo as sombras nesse que é falso, que tem os Normal Maps e o Ambient Occlusion aplicados. Ok. Eu espero que tenha ficado claro para você como é que você faz o Bake do Ambient Occlusion. E se tiver qualquer dúvida, você me escreve. E até o próximo vídeo, então. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.